No próximo dia 26 e 27 de junho, estarei em Brasília esperando por você, lotérico. Vamos juntos cobrar da Caixa Econômica que acabe com os abusos contra aqueles que querem trabalhar e gerar empregos no país. Conto com você em Brasília no dia 26 e 27 de junho. Lotéricos em Brasília pressionando a Caixa Econômica.